Uma semana agitada e barulhenta em Goiânia. Na quinta-feira, pilotos e carros da Stock Car foram apresentados à imprensa. Na sexta, as pistas do Autódromo Internacional de Goiânia começaram a ser aquecidas pelos treinos. Preparação total para a primeira corrida do ano. Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock, garantiu estar preparado para repetir o resultado de 2023. Nossa meta é defender o título e conquistar mais um, mas está todo mundo muito bem preparado para mais uma temporada. A categoria aqui é das mais competitivas do mundo todo ano, então esse ano não vai ser diferente. A Stock Car é a principal categoria do automobilismo brasileiro e uma das maiores do mundo. Reúne nomes de peso que conhecem bem a pista goiana. Uma baita pista, uma das melhores do país. É sempre bom voltar aqui, o Goiânia é apaixonado por velocidade, todo mundo gosta muito, então a gente sempre tem casa cheia. É uma felicidade. O Autódromo Internacional de Goiânia é um velho conhecido da Stock Car. Nesse final de semana, o lugar recebe a corrida de número 80 da competição. A pista é considerada uma das mais seguras do país, mas não menos emocionante. Ela tem curva de alta, tem curva de baixa, esse autódromo é espetacular. Nos bastidores da Stock, encontramos um dos maiores nomes que a competição já teve. Ingo Hoffman, que colecionou títulos como piloto, hoje é responsável em ajudar na formação de competidores da Toyota. Não existe uma receita pronta, mas é um trabalho que está me dando bastante gosto, principalmente que eles escutam o que eu falo. Isso é o mais importante, não adianta eu tentar passar a experiência se eles não aceitarem, não ouvirem. Arthur Leiste, de 22 anos, é uma das grandes promessas acompanhadas por Ingo. Ano passado, eu tive uma oportunidade para substituir o Tony Canaan por um outro carro, uma outra marca, justamente na mesma equipe. E depois disso, a gente construiu um relacionamento muito importante aqui dentro da equipe. E o objetivo era realmente vir para 2024 como um piloto titular. A Stock Car 2024 estreia neste fim de semana no Autódromo Internacional de Goiânia. Sábado, às 11 horas da manhã, tem a classificação e à tarde, a corrida sprint. No domingo, ao meio-dia, tem a corrida principal que promete grandes emoções. Faça sol ou faça chuva. O que castiga um pouquinho é o calor, mas não dá para ter tudo. Então, passar um calorzinho não faz mal, não. Com certeza, se a gente tiver aí um dia lindo, como costuma fazer aqui em Goiânia, a gente vai sofrer dentro do carro, mas estamos preparados para isso.